E a gente já começa com a informação aqui na Câmara 2 que ontem à noite uma pessoa tentou furar a blitz da polícia no bairro Aeroporto e acabou se dando mal. Houve perseguição e o rapaz foi preso. O bafômetro acusou 0,5 miligramas de álcool no sangue. Os policiais envolvidos não ficaram feridos e estão bem.